O transporte aéreo é uma área muito importante, sensível e estratégica para qualquer país, principalmente no final do ano, com relação aos passageiros, e diante de eventos importantes, como a Copa do Mundo aqui no Brasil. Mas você sabe quais são os seus direitos com relação às empresas aéreas? Você que vai viajar agora no final do ano? Então assista esse quadro agora, o seu direito em um minuto, com o nosso consultor, Rivaldo Lopes. Não há qualquer diferença na compra de um bilhete aéreo no bilhete terrestre. Quando você faz a compra, seja de qualquer um dos dois, tem que estar garantido o seu lugar, hora de partida, hora de chegada, o seguro que é pago juntamente quando você compra a passagem, seja ela aérea ou terrestre. Há algumas obrigações quando você toma esse transporte terrestre que a população não está acostumada. A população tem que saber que ela também é obrigada, mesmo no ônibus, a usar o cinto de segurança, o que efetivamente não acontece. No transporte aéreo isso já é mais comum, mas no transporte terrestre isso ainda é uma falha que está ceifando muitas vidas por causa dos acidentes nas estradas.